OCTOPUS Chama-se Octopus e é uma curta criada para uma música de artista Ana Azaradne, conhecida pela versatilidade da sua música e dos seus vídeos, onde usa elementos arquitetónicos, a luz e o próprio espaço. Assim se vai dar início ao semibreve que decorre em Braga de 9 a 12 de outubro, um festival bem original que combina a música e as artes visuais, sempre com foco nas novas tecnologias. Ao Teatro Circo chega logo no dia 10 a dupla feminina constituída por Karen Guer, uma artista multifacetada, aqui acompanhada por Maria Mónica, responsável pela componente vídeo em tempo real. Ainda no mesmo dia, destacamos o detalhe narrativo de Roll the Dice, que estrearam em junho Until Silence, o último disco. A 4ª edição do semibreve conta ainda com algumas novidades. Vamos ter pela primeira vez uma noite dedicada à linguagem da música de dança mais, dentro do contexto semibreve, mais exploratória, mais arriscada e desafiadora, que vai decorar no Generation no dia 11 de outubro. E também aumentamos a abrangência das exposições, das instalações, quer ao nível de número, quer ao nível de instituições parceiras. Transformado rapidamente numa referência no panorama da música eletrónica nacional e internacional, o semibreve não termina sem antes o japonês Ryoshi Kurokawa dar a conhecer o seu mais recente projeto, SIN. A ideia é estimular visual e auditivamente quem vê a obra, numa composição que recorre à síntese e à sinestesia, e que será apresentada no dia 12 de outubro. O triângulo Música-Arte-Tecnologia a invadir o Teatro Circo em Braga é já de 9 a 12 de outubro. Música-Arte-Technologia a invadir o uso da técnica. Música-Arte-Technologia a invadir o uso do 2 de outubro.